Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos sobre o noivado. Noivado. Temos alguns problemas com o noivado. Nosso código não trata de noivado. Sequer existe essa palavra, pelo menos enquanto estou gravando isso aqui, no texto do Código Civil. No entanto, existe um instituto do noivado, que inclusive tem nome na doutrina esponsal ou relação esponsalícia. Se pode, inclusive, usar esponsal para a pessoa. Então, ela é a minha esponsal. Ela é a minha noiva. Noivado significa compromisso, compromisso de casamento. Só que é um compromisso que não pode ser exigido judicialmente, porque casamento é um ato personalíssimo, não se pode obrigar alguém a casar. No entanto, é plenamente possível se estabelecer o compromisso de que, daqui para frente, temos uma seriedade de união futura de vidas. De novo, seriedade de união futura de vidas. Isso muda tudo, isso gera expectativa. E essa expectativa tem um condão de gerar uma imagem, gerar um efeito econômico e gerar um efeito afetivo. De novo, imagem, economia, afetividade. No momento em que alguém adentra um noivado, começa a planejar sua vida econômica. Se fecha afetivamente para qualquer outro compromisso de amor eros. E já começa ali a fazer investimento. Inclusive, planejamentos pessoais, né? Trabalho, local, filhos, etc. Se é verdade que o noivado gera tais compromissos, e gera, qual é a responsabilidade do rompimento do noivado? Não é tão simples. Depende da forma do rompimento. Do motivo do rompimento. Nós temos vários julgados tratando sobre isso, e não é fácil encontrar isso na internet, porque corre em segredo de justiça. Vamos lá. Vou te falar algo que eu já tenho notícia. Primeiro, se houve, se houve investimento para o casamento futuro, se alguém já é enoivado, acreditando na expectativa que lhe foi entregue pela outra pessoa, se ela já começou a pagar festa, já começou a pagar viagem, já começou a pagar imóvel, deu entrada no carro, etc. E houver rompimento imotivado, de novo, rompimento imotivado, aí grifa de vermelho a palavra, imotivado, dano material. Gera dano material. Artigo 186. 927. Se por um acaso houver rompimento imotivado, gera um dano afetivo. Conome na doutrina, inclusive, culpa incontraendo. De novo, tem um H no meio, hein? Culpa incontraendo. Porque houve uma expectativa séria estabelecida, e essa expectativa foi quebrada. Quebrada. É aquilo que nós chamamos em contrato de boa fé objetiva, é responsabilidade afetiva. Vou até mais longe. Perda de uma chance, porque a partir do momento em que a sua noiva se fechou para qualquer outro relacionamento afetivo, confiando na sua promessa, houve ali uma expectativa de que seria melhor com você do que com qualquer outra pessoa. Se de forma imotivada, gente, isso é importante, forma imotivada, abusiva, aquilo foi rompido, ela perdeu chance de relacionamentos melhores, porque acreditou naquela promessa que ela recebeu. A isso nós chamamos perda de uma chance que começou lá no contrato, mas aos poucos está vindo para o direito de família. E por último, e enquanto eu gravo isso, ainda de decisões muito raras, perdas e danos por responsabilidade afetiva. O rompimento de um noivado de forma vexatória, por exemplo, não comparecer ao casamento, publicamente expor defeitos do outro ou pior, inventar defeitos do outro para justificar a própria responsabilidade afetiva gera perdas e danos. Gera perdas e danos. Então esse foi o nosso papo acerca do noivado. No próximo vídeo, conversaremos sobre defeitos do casamento. Casamentos defeituosos, defeitos jurídicos do casamento. Não é convivencial, não. Então tratemos sobre defeitos do casamento. No próximo vídeo. É isso.